Olá, meu povo! Hoje, dia 22 de julho de 2020, o Brasil se despede de um dos maiores vaqueiros da vaquejada brasileira, Alex Araújo, o popular canhotinha de ouro. E aí, eu tive a oportunidade de narrá-lo ainda criança correndo vaqueiro mirim quando conquistou o seu primeiro prêmio com a bicicleta no Parque de Azevedo, em Bom Jesus, no Rio Grande do Norte, ao lado do seu pai, João Gabriel. E aí começava a sua trajetória de campeão na vaquejada pelo Brasil afora. E aí foi que o Alex veio com este nobre apelido de canhotinha de ouro, conquistando o seu espaço entre os amigos, entre os seus familiares. E hoje, a vaquejada se despede desse cara que foi um ícone e será lembrado para sempre, o grande e inesquecível Alex Araújo. E é com essa narração que nós vamos nos despedir, nesse momento, deste grande vaqueiro. Prepare o seu coração, prepare a sua emoção. Neste momento, convido ele, Alex Araújo. Aí vem o canhotinha de ouro na pista. Vem com tudo agora. Autorizou. Ele vai trabalhando, vai controlando agora. Vai, Alex Araújo, passou a volta. Vai na canhota agora, meu garoto. Solta a potência para fazer. Valeu, valeu, boy. Valeu, Alex Araújo. Valeu, canhotinha de ouro. Que Deus o receba no reino da glória. Alex Sandro de Araújo. Conhecido por todos como Alex Araújo. 34 anos de idade e era natural do estado do Rio Grande do Norte. Mais precisamente, da cidade de Eloy de Souza. Poucos conseguiram chegar no nível tão alto que ele alcançou no esporte. Seu apelido não me deixa mentir. Ele era conhecido por nada mais, nada menos do que o canhotinha de ouro. Isso significa uma joia preciosa do esporte. Suas apresentações eram motivo de muitas alegrias e de grandes emoções. Tinha três felicidades. A família, os amigos e a vaquejada. Vaqueiro que por onde passava era querido e reconhecido pelos amigos e fãs. Além de tudo, tinha muita humildade e era um profissional que tinha seu espaço em todas as equipes do Brasil. Esteirava para seus amigos com a mesma qualidade e disposição de suas carreiras. Atualmente, ele defendia a camisa do Aras Brejo das Flores e vinha em alta nas competições, ganhando as principais provas do cenário nacional montado no Arcanjo Toro LM. Na temporada 2020, o Potigué estava em sexto lugar com 45 pontos, após terminar em quinto lugar no Parque Maria Galvão e em terceiro e décimo terceiro lugares na vaquejada da Arena T-Champions. As duas competições fazem parte do campeonato por tal vaquejada. O último grande feito de Alex foi vencer a live do Campev sem perder um único boi. Ele teve 100% de aproveitamento montado no Arcanjo Toro. No ano passado, essa dupla também fez uma temporada acirrada. O jovem garanhão fez uma campanha impecável, mesmo não tendo competindo em todas as etapas. Alex consagrou o Arcanjo o melhor cavalo daquele ano. Esse foi outro grande feito do vaqueiro. Ele que também teve uma incrível passagem na equipe Fundação LTDA, conquistou tudo o que tinha direito no Drift Six e no Cavalo Leão. Só quem viu esse conjunto sabe que eu estou falando. Foram várias temporadas de muitos espetáculos. Em sua passagem pelo campeonato por tal vaquejada, Alex foi presença constante no palco do prêmio Melhores do Ano, ganhando quase tudo. O canhotinho de ouro fechou seu ciclo aqui na Terra como um grande campeão e no CPV entra para a história como o segundo maior campeão dos últimos 15 anos. Ele conquistou 4.950 pontos no ranking geral. Na sua longa caminhada estão os importantes títulos. Melhor do Ano em 2005, Segundo Melhor Vaqueiro e Melhor Equipe em 2009, Segundo Melhor do Ano em 2012, Melhor Estereiro em 2013, Melhor Vaqueiro do Ano, Melhor Equipe e Cavalo com Drift Six em 2015. Segundo Melhor Equipe montado no Terceiro Melhor Cavalo Drift Six em 2017, Terceiro Melhor Vaqueiro e Melhor Equipe que montou no Campeão de 2019, Arcanjo Toro. E seus títulos fora do CPV foram eles. 4x Campeão do Campeonato Pernambucano de Vaquejada, 4x Campeão do Campeve, Bicampeão do Circuito Mastruz com Leite, Bicampeão do Circuito Paraense, Campeão do Circuito Yamaha, Campeão do Circuito Brahma e Melhor Vaqueiro Prêmio ABQM 2018. Esse vídeo está sendo gravado no dia 22 de julho, então hoje o Brasil se despede de um dos maiores vaqueiros que já existiu no cenário nacional da vaquejada, Alex Araújo, o canhotinho de ouro. A luta do tempo, o campeão do Campeonato Pernambucano se apresenta de artista e de um canhão de duro, e a Alex Araújo é cada um que representa aqui pelas festas louras, ele se apresentando no eterno campeão nacional, ele também se apresentando contra o Lacan do Douro, campeão da leve campeã e campeão brasileiro de vaquejada, o nosso eterno canhota, vai destilando Alex, recebe a Cão do Louvão e já passou a volta sensacional, vai para a parte que chama na sua eterna canhota, a canhota campeã e na vaquejada, e recebe os braços do seu para a eternidade. Graças a Deus, para a eternidade. Ele está gostando de novo, esse rio da eternidade, que Deus possa abençoar a família, proteger suas filhas, sua esposa e toda a família, que Deus assim possa abençoar e contar a todos. Legenda Adriana Zanotto